Salve sobre moçada, aqui quem fala é o Reginaldo e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Among Us aqui no canal galera E hoje vamos jogar aqui com a função de impostor chamada Undertaker galera e como que funciona Bom, nessa função Undertaker que não tá traduzida ainda, eu posso marcar um jogador E em seguida eu posso metamorfar pra matar esse jogador marcado Só que aí galera, quando eu mato o jogador marcado, ele vem pra onde eu tava, tipo na minha posição Aí o corpo vem na minha posição, é como se fosse um jogador do Super Suu, sabe? Quem joga Super Suu sabe Então eu vou poder conjurar as pessoas no lugar onde é que eu tava e vou matar ela Então é isso meu pessoal aqui no meu Discord pra jogar, inclusive o link do meu Discord tá aí na descrição Se você quiser participar das salas, você é totalmente bem-vindo aqui, beleza? A meta de hoje galera vai ser que ó, vai ser, mano, 7 likes de meta tá ótimo galera Então se você não é inscrito aí no canal, aí esse cara entrando cara Então se você não é, meu Deus, até confundi 8 likes de meta, nem lembro qual meta que é galera, mas deixa o like aí pra ajudar E tô rumo a 40 mil inscritos até o final de setembro galera, então se você não é inscrito já dê Oh, deixa eu se inscrever aí pra não nos ajudar cara, tô até confundindo aqui E sem mais delongas, simbora pro vídeo Mas antes de começar o vídeo, eu quero apresentar a vocês a Rede dos Coins Que é uma loja que vende gift cards com o menor preço que tem Lá você vai achar pra Steam, Playstation, Xbox e também para vários jogos e assinaturas Como Netflix, Discord, Spotify, etc Então cara, não perde tempo, se você tá procurando um gift cards, a Rede dos Coins é o melhor que vai te oferecer com o menor preço sem problema algum Acessa lá e é isso, simbora pro vídeo E simbora galera, começando aqui a primeira partida e seremos o Undertaker galera Simbora, até falei errado, é o Undertaker É eu e o Pedro câmera, eita Pedro câmera, esse cara é novo aí na sala, hein Aí ó, mano Deixa eu marcar, ó, dá pra marcar? Eita, marquei já então Eu marquei já então, uai Nossa, não sabia que dá pra marcar não galera Tá, vou ficar aqui uns 15 segundos aqui, né Ah, nem precisa ficar tanto tempo assim, o Meteoros é muito rápido de se fazer Beleza, pronto, fiz aqui galera Agora eu vou tentar matar o Anastácio galera, já que eu marquei ele, né Calma aí Pera aí então E aí Nossa Meu Deus Caraca Mano, não sabia que se transformava na hora, meu Deus, cara Nossa, mano Puts, onde? Cara, se me acusar não é possível Ah bom, Mad Bay Alguém perto, capitão? Galera, acho que é o coral aí, o cara é trabalhador, nem precisa fechar Olha lá, olha o trabalhador aí, ó Olha não Então o cara é o VIP Ah, VIP palhaço Eu sou biólogo Sou mecânico, voto em Mate N Pro Vou skip Tá, pra mim o próximo alvo aqui é o Topozito, que revelou a função dele, né Mas todo mundo praticamente confia nele, eu acho Ou não, ou não, aqui é o Among Us, ou não Ah, devia ter votado galera E sim, bora galera Mano, essa função é da hora Mano, dá pra colocar conjurador aqui facilmente o nome dela Se bem que eu já gravei de conjurador no canal, galera Só que não é esse conjurador, é um conjurador diferente Ó, o marrom é prefeito Tem que focar nele Cara, tem que focar no marrom bonito, galera Porque senão Galera, falando em focar Não, focar não Focar não tem nada a ver Mano, dá pra fazer uma jogada da hora Calma aí, cadê o marrom? Será que se eu metamorfar lá no corpo, tipo Eu marco o marrom E vou lá pro cantinho do mapa onde ninguém vai, galera O que vocês acham? Será que dá certo isso aqui? Talvez dê certo Santana tá junto comigo Não tá fazendo suas tarefas Tem uns palhaços também, galera Então eu não posso sair acusando todo mundo Isso vai meio que me limitar, né Cara, eu só quero achar o marrom primeiro, galera Vou deixar o outro imposto eu matar Porque meu cooldown é baixo Comparado ao dele Os números agora Fiz Boa O imposto tá aí, né Cara, cadê o marrom, galera? O marrom sumiu, mané Ó, o VIP tá aqui Beleza Tá, eu acho que eu vou sabotar a luz, galera Santana foi comigo Beleza Marquei o Santana Isso que dá se vocês andarem comigo, né, galera? Será que se eu marcar aqui, mano Pronto Fiz Cara, eu tenho que achar um esconderijo da hora, galera Que ninguém veja o corpo Será que nas cons? Aqui, ó Tipo, aqui, ó Vamos ver, galera Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí O cara viu a própria morte rolando Ai, mano Muito bom, cara O cara viu a sua própria morte, galera Muito bom, galera Muito bom Cara, acho que eu vou apertar o botão, hein, galera Tá acontecendo nada Nossa, só que reportaram Aqui, ó Achei que precisava apertar o botão Seguinte Hum Cara, eu queria saber Não é que tava um marrom Esse tempo todo, cara Vivi, você tá protegido? Vixe, impostor fraco E... Não deixava não, hein, Pedro Pode ter sido pra mim também Mas é que, pô Deixei o Pedro ir matar Mas ele não matou ninguém, cara Ele é o espreitador Passou os 30 segundos Fácil, fácil Como assim? Pedro, câmera Ah, mano Como assim, cara Vou skip E se tirar palhaço? Só porque tava em cima do corpo Eu vou skip Tô quase terminando minhas tarefas Beleza Ah, isso aqui, né Poxa, vamos... Nossa Cara, o prefeito Não, pera Não, injetaram ele Que bom, que bom Pedro, câmera Cara, liberte suas asas, cara Você tem que matar Dane-se Você não matou E tão te acusando Não entendi essa Tá, deixa eu focar aqui agora O prefeito, galera Beleza Marquei o prefeito, gente Cara Eu adorei essa função, gente Papo reto Tá, deixa eu ficar aqui, ó Eu vou marcar aqui de novo, galera Ah, o Tompozito Ah, o Tompozito, cara Eu esqueci que ele pode ver Pode ver as setas, né Beleza Deixa eu ir embora daqui, galera Se não, deu ruim, né O Tompozito vai reportar o corpo de novo, cara Ai, o FN, cara Mano, o FN vai achar muito suspeito, cara Cara, vou falar de novo Olha lá Sabia, foi o Tompozito Ele veio as setas, cara De novo, Tompozito O Impostor tá teleportando as pessoas, eu acho Corpo no mesmo lugar Ué Tá chata Mano, não é possível, cara Três cartão Três cartão Pra mim foi dois E dois fios Eu tinha visto a Gabi Olha Eu confio no Tompozito Acho que tem algum impostor mesmo Gente Dá pra ir e skip ainda Coletar mais evidências Se a gente tirar palhaço agora Tudo vai ter ele em vão Tá, agora eu mato o Tompozito, galera Porque ele tem setas Aí ele vê os cadáveres Cadáveres Nossa, olha o que eu falei É cadáveres É cadáveres, viu, galera Quem traduziu cadáveres aí foi outra pessoa, tá Só pros mais íntimos aí, tá Beleza Ninguém foi injetado Agora eu vou focar o Tompozito Será que eu marquei o Tompozito? Não sei se eu marquei o Tompozito Marquei agora Pronto, marquei o Tompozito Cara, eu preciso matar o Tompozito urgente E o Pedro precisa matar também, hein, Pedro Eu vou descarregar, cara Não entendi, Pedro Eu vou ter que descarregar, sério Tá, galera Agora eu vou matar o Tompozito Porque ele vai achar os copos sempre, né Porque mostra a seta pra ele Calma aí Aí, ó O Tompozito foi de base Meu Deus Foi embora, foi embora, foi embora Deu certo, deu certo, deu certo, galera Deu certo Deu certo, galera Ó, o amarelo tá aqui Mano Calma, amarelo Ó, tem uns pessoal AFK aqui, mané Tem uns pessoal AFK aqui Cara, dá pra juntar uma pilha de corpos, galera Não, amarelo Não aperte o botão Vem cá, amarelo Vem cá Vem cá, amarelo Vem cá Vem cá Aqui Aqui, amarelo Ai, meu Deus Tô indo Aqui, ó Aqui, amarelo Aqui Aqui Não, 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 não Amarelo, vem cá, vem cá Nossa, quase que ele vê o corpo, galera Quase que ele vê o corpo Calma, agora eu posso matar ele Calma aí Agora eu posso matar ele Ó Aí, ó Eu sabia que ele não ia reportar a tempo, cara Ai, mano Muito boa essa função, gente Cara, cadê o Pedro? Ai, meu Deus Eu fiquei preso de novo Cara, o Pedro precisa matar, mano Pedro Mano, a gente vai perder pro trabalhador, cara Galera Mano, eu vou perder pro trabalhador Quanto trabalhador tá? Ai, mano Acho que ainda dá tempo, galera Vou colocar aqui no Capitão Coloquei no Capitão Ah, mas é 17 segundos de metamorfo Calma aí, então Não me segue, não, cara Não me segue, não Vou te marcar, então O Kudão aumenta sem marcar, não Vou fazer a luz Vou fazer a luz Calma aí Pedro Meu Deus Você viu, né? K Eu falei K Porque eu não vi direito o nome É K, então Você viu quem matou, né? Cara, ele não viu quem matou, sério? Não vi Meu Deus Gente A gente precisa expulsar Tinha dois corpos na cons Eu fui fazer o lixo E vi pela parede Skip o que, cara? Ah, tá, ele é trabalhador Deixa que eu Eu sou limpador Volta no Capitão Volta no Capitão Lá, vem nada Fica chiu aí, ó Cara, o Pedro só matou agora, galera Ai, mano Mano, aqui é um double kill Porém Eu não confio Nada no Pedro, cara Porque, né? Eu te segui mesmo Mas não foi no meme, tá? Eu sei Meu Deus Os caras empatou, mano Tá Não sei Quem que votou em mim? Foi o branco, né? É, mas tem que votar em alguém Que não confie em mim, né? Tipo Tá, não sei quem que não confia em mim Pedro Fica aí, Pedro Com carinha, Pedro Eu vou matar de novo aqui, Pedro Bora Meu Deus Mano Não foi Não foi dessa vez Mano Não, não Não, não Não, não Onde? 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 O quê? Gente Volta no Capitão A gente vai perder pro Trabalhador Ah, velho Eu não queria que não deu certo, mano Acho que nem a gente tentou me matar Ou eu fui teleportado Gente Volta no Capitão Cara Que cag... Mano Olha só pra você ver, mano Não matou Eu fiz meteoro Mas meteoro... Mano Não tem visual Não tem visual task E o Ciano E o Ciano é Trabalhador Cara Perder pro Trabalhador Porque, cara Ai, mano Vamos, bota aí, gente Tá, me ferrei E fui metamorfado pra cima do raid Não sei se é ele Oxi Mas eu sou, é... Monaca Eu não metamorfei Pra cima de você Sei lá Foi Tiramos o Capitão Porque o pessoal ficou na conversa Olha lá Ele era o Expresso, mano O cara que corre rápido, velho Bom, aqui já... Aqui é fácil, né, galera Aqui nós mata o... Esse carinha aqui, né Será que já marcou? Agora marcou Pô, Pedro Pedro Tem que matar agora, Pedro Nossa, o Trabalhador quitou Não faz, Pedro Não faz Ó Mano, o Pedro vai... Ah, tá Achei que não ia fazer, não É assim, Pedro Que faz É assim que se joga, Pedro É assim que se joga O que? Ele não matou de novo Gente, não é possível Um bagulho desse Não é possível É um bagulho dele Ah, ganhamos sabotagem Pelo menos, né, galera Ganhamos sabotagem Ah, Pedro Mano Não acredito nisso, cara Amante, mano Não acredito Vamos pra mais uma, galera Meu Deus E simbora, galera Segunda partida aqui Começando E diminuiu um pouquinho O meu cooldown, galera Agora eu vou conseguir Matar mais rápido E eu vou poder marcar Mais pessoas em cima dos corpos Então vai ser legal Simbora Impostor Com calango, mano Estamos no mira HQ agora Só pra dar aquela diferenciada, né E vamos nessa Undertaker Já vou marcar aqui já Marquei o Anipro aqui já Ótimo Tá, vou fazer aqui a gasolina agora O pessoal tá caindo, mano Isso no Norte América é muito ruim O pessoal tá muito perto, cara O pessoal não some Calma aí Pronto Meu Deus Cara, eu vou ser pego, galera Eu vou ser pego Muito pego Tá, não fui pego, galera Tá de boa Tá de boa agora Vamos, calango Sai daí, calango Eu matei lá Lá atrás, calango Tá, galera 30 segundos pra marcar de novo Pô, aí não é possível Tá o Anipro ali Ele saiu Porque eu matei ele, né Cara, até agora Não reportaram o corpo do cara, mano Calma aí Nossa, galera Eu falei que eu diminuiu o cooldown Mas eu diminuiu o cooldown de Olha lá De matar, galera Desse matar aqui, ó Tá 15 segundos Ó Não sei o que eu faço aqui Acho que eu vou teleportar lá pra aquele corpo, galera Ó, se liga Aí, ó Caraca Eu disse, mano Essa função é muito boa, cara Tá maluco Onde? A gente morreu Na cafeteria Calango reportou? Não Foi o João Acho que deve ter taxado junto, né Só morreu na nossa frente, tapete A gente morreu Uxi, gente Uxi Por que vocês estão caindo? Como se eles fossem responder, né Os que caíram Taço Cala a boca Cala a boca, calango Bota no calango Ou foi vampiro Ou foi inocente Não tem inocente Aquele inocente É a função, galera Tá, gente Vamos skip, então Nessa função não foi nada Vamos skip Cara Quem que o gangster Mano Meu Deus Calango Gangster Mata o cara que recrutou Não Calango é horrível Vou marcar ele aqui Tá Coloquei no Among Us, galera Among Us Ó Fizeram aí o duto Beleza Fizeram o duto? Não Fizeram a sabotagem Cara, acho que eu vou Pra aquele lugarzinho secreto Né, galera Aqui, ó Se liga Aqui Ou aqui Será que aqui Olha, aqui Acho que ninguém Acha o corpo Aqui, ó Se liga Pera O que Não matou Como assim Como assim Não matou O calango Eu não tenho cooldown não Calango Como que o carinha Foi embora, mano Não é possível Não é possível Matei Caraca, mano Muito bom Corre 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 daí Mano O pessoal é muito burro Ai, mano Tá de boa, galera Ó Fiz Ó lá Entrou no duto Beleza Tá, eu e o capitão aqui Reportaram Galera Reportaram Ah, mano Que partida, velho Onde? Trabalhador burro Meu Deus Trabalhador reportando O cara Mano Trabalhador reportando Em vez de fazer tarefa Reste tudo De cima Não, tapete Skip de novo, gente Porque o trabalhador Falou nada Mas ele não tirou O impostor E aí É burro do mesmo jeito Eu tira Eu iria de azul Eu iria de nightzitos Ó, pessoal Skip Ah, vou de skip, galera Não sei se dá pra tirar O carinha Porque se tirar Vamos suspeitar de mim, né Aí, ó Skip, é Skip foi mais inteligente Simbora, galera Melhor função do jogo Melhor Melhor função do jogo Tá, eu mato aqui O capitão, né Já que ele é VIP comprovado Tá, o capitão aqui Tá me seguindo Vou só botar a luz, né Não, não mata ele Não mata ele Deixa aqui Eu que mato, cara Mano, o KOF tá aqui, cara Mentira Ai, mas não vou falar nada, galera Não vou falar nada Vou ficar até parado aqui Ah, mano E agora, cara Vou sabotar o reator, será? Cara, eu preciso matar o KOF agora, galera Porque ele vai me acusar E ele é trabalhador Marquei, marquei Uns segundos pra matar ele, galera Uns segundos Oxe, não foi apertar o botão? Beleza Eu aperto pra ele aqui Beleza Aperto o botão Beleza, pula Gente Precisamos tirar Ai, velho Vamos no nightzitos Agora Não é nada pessoal, night É porque precisamos tirar Sou mecânico É nada Você não comprovou? Eu que sou mecânico Volta no night Mano, o que que votaram em mim, cara? Ele não é, não Arrumou a luz muito rápido Mas todo mundo arruma Muito rápido Volta no night, cara Não sou eu Eu sou mecânico Não é... Ah, nossa Ainda bem Ainda bem Tiremos no nightzitos, galera Imagina se for palhaço mesmo? Ou não? Era mecânico mesmo, galera Agora se eu matar mais dois E acabou Porém, o Daniel Double Kill É meio estranho, né? Mas... Ó, cara Vou colocar no capitão Não, vou colocar no verde aqui, galera Ó, vou colocar no verde Marquei o verde Beleza Tá, o que que eu só boto, galera? Será que comunicações? Comunicação, vai Beleza, agora é só matar o verde, né? Snitch Agente, né? É o agente Falou, Vinijuca Falou, Vinijuca Impostor É só matar mais um, impostor Já matei Putsguila Mata, calango Mata, calango Mata, calango Boa Ai, mano Que perseguição Ai, mano Que partida da hora, hein, galera Matei cinco Nossa, essa partida foi insana Enfim, galera Espero que você gostasse desse vídeo Se você gostou Deixa seu like Se você não gostou Deixa seu like E é isso Se inscreveu para mais vídeos Eu espero vocês na próxima Muito obrigado Um abraço do Rage E falou Mata, calango 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 Se inscreva no canal.